Eu canto um hino inspirador, por Jesus meu Redentor, Jamais aqui sou com palco amor, doce canto de amor. Oh, que belo hino Deus me deu, imposto no coração os canses de uma razão. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Quando estiver no céu em glória, vendo os anjos a cantar, Que belo hino vou ouvir então, lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, imposto no coração os canses de uma razão. Amém.